Pessoal, aqui na minha mão eu tenho dois aparelhos de suas marcas aí, que são concorrentes, que é o Moto G54 5G da Motorola e o Redmi Note 13 4G. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês qual que é o melhor pra se tá adquirindo, e assim, tem bastante diferença, então vale a pena você dar uma conferida. Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje, o comparativo é entre o G54 5G e o Redmi Note 13, a versão 4G. Não estou trazendo ainda a versão 5G, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre design, especificações, destaques e preço, e vou falar pra vocês qual, ao final, vale mais a pena. Lembrando que se você for adquirir qualquer um desses dois, dá uma moral pro Clover, porque me ajuda muito pra continuar trazendo esses aparelhos. Compre pelos links que eu deixo na descrição de lojas de confiança. Beleza? Amazon Magazine Luiza e Mercado Livre, tá bom? Então agora pessoal, vamos parar de delongas e de enrolação. Vem comigo aqui pra gente conferir design, acessórios e cores desses dois aparelhos aqui. Bom pessoal, então já estou aqui com os dois aparelhos, tá? E vamos conferir design dos dois aqui. Deixa eu colocar a caixa de ambos de lado aí, beleza? Aqui na parte de cima, o Moto G54 só tem seu microfone de captação de áudio. Já o Redmi Note 13 tem bastante informação. Tem a sua entrada de fone de ouvido P2, saída de som estéreo, aquele infravermelho, que vocês já sabem pra você poder configurar no seu controle remoto aí de casa na TV. E aqui também seu microfone de captação de áudio. Detalhe que o Moto G54, ele também tem som estéreo, só que a saída de som dele é aqui, tá? O Redmi Note 13 tem a saída aqui em cima. Na lateral, ambos tem botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar e desligar. A diferença é que o Redmi Note 13 vem com sua biometria na tela, enquanto o Moto G54 vem com a sua biometria na lateral. Bom pessoal, partindo pra parte de baixo dos aparelhos aí, o Moto G84 5G, ele tem aqui ó, sua saída de som estéreo, a entrada de carregador tipo C, o microfonezinho pra captação de áudio e sua entrada de fone de ouvido P2. O Redmi Note 13 tem também sua saída de som, microfone de captação de áudio e aqui ele tem sua entrada de carregador tipo C e abaixo ele já tem a sua gaveta de chip, onde ele tem entrada aí para dois chips, tá? Ou um chip e cartão de memória, tá bom? Nessa lateral de cá ó, o Moto G54 vai ter aqui ó, a sua gaveta de chip, onde ele tem aqui a sua gaveta de chip, que eu não me recordo, que é aí ó, dois chips ou um chip e cartão de memória, tá? Na verdade, se eu não me engano, o Moto G54, ele é aqui um chip e o cartão de memória, ele tem a opção do eSIM, quer ver ó, vamos confirmar isso aqui agora, pra gente não passar informação errada pra vocês, vocês cobram isso bastante do canal. Vamos lá, aqui ó, a gente vem em informações, tá vendo aqui? Ele possui um eSIM, beleza? É, vou até pro editor pra borrar um pouco aí o e-mail que apareceu do celular. Mas é isso, na traseira aqui ó, ambos tem seus blocos de câmeras, onde o G54 traz assim um design mais clean, é bonito, mas é mais discreto. O Redmi Note 13 tem já uns blocos saltados de câmeras e assim, é bem mais destacado. A traseira de ambos aqui, pra mim, é plástico, tá? Mas todos os dois bem acabados, essa aqui do G54 deixa bem menos marca de dedos, tá bom? Mas ambos, pra mim, são muito, muito bonitos aí. Navegando pela interface, a gente pode ver aqui ó, que cada um entrega, tá? São aparelhos assim, com a interface muito bonita, por sinal. E aqui a gente vai em atualização, que é coisa que vocês também pedem bastante sobre os aparelhos, pra vocês saberem questões de versões de ambos aí, tá? Vou acionar aqui o do G54, que se encontra no Android 13, Redmi Note 13, que se encontra aqui ó, também com seu Android 13, tá? Então ambos encontram-se aí no Android 13, tá bom? Então de design, é isso. Vou colocar os dois aqui na lateral e vou mostrar pra vocês questões de acessório deles, tá? O Moto G54 aqui ó, por sua vez, ele vem apenas cabo e carregador, e um carregadorzinho de 20 watts, tá? Ele tem aqui ó, formando, que é 20 watts, e ele tem um cabo USB e tipo C, tá bom? De um lado USB, do outro tipo C. Nem vou abrir muito essa caixa da Motorola, porque ela solta um perfume e eu tenho alergia. Então se eu abrir muito aqui, eu começar a espirrar, acaba o vídeo que eu nem consigo gravar mais. Deixa eu pôr de lado aqui. Então vamos aqui ó, ao Redmi Note 13, tá? O Redmi Note 13, por sua vez, pessoal, ele vem cabo, carregador. Carregador também é USB pra tipo C, só que ele vem junto aqui ó, uma capa, tá? Ele vem com essa capa aqui, que deixa o aparelho muito bonito, por sinal, tá? É mesmo que tampa a cor, por ser preta, eu gostei muito, olha isso. Ficou muito show, né? Lembrando que o carregador dele é de 33 watts, então carrega mais rápido do que o do G54. Então em relação a design, ambos são muito bonitos, eu posso até considerar um empate. Mas em acessórios não tem jeito, tá? O Redmi Note 13 foi melhor. Vamos falar de tela desses aparelhos aqui agora. Bom, pessoal, vamos lá em relação de tela aí, tá? O Moto G54 5G tem uma tela de 6.5 polegadas, uma tela IPS LCD, com uma resolução Full HD Plus e 120 Hz de taxa de atualização. O Redmi Note 13, por sua vez aí, pessoal, ele tem uma tela de 6.67 polegadas, que já é maior, uma tela AMOLED, que o material também é melhor, uma resolução Full HD Plus, também traz 120 Hz, mas ele ainda entrega o Gorilla Glass 5. Aqui em relação à tela, pessoal, não tem comparação. A tela do Redmi Note 13 é melhor e ponto, tá? Por mais que aqui, ó, a tela IPS LCD traga um excelente material e tenha melhorado muito, isso é uma pauta que muita gente defende, até eu mesmo trago, mas quando você compara com uma AMOLED, não tem comparação, pessoal, principalmente em locais claros. Quando você precisa verificar alguma coisa ali na luz do sol, você pode subir o brilho de uma LCD no máximo, que ela não vai conseguir te dar a nitidez de uma AMOLED. Então aqui o ponto fica para o Redmi Note 13. Não bastando a tela AMOLED, ele ainda entrega uma tela maior e ainda entrega o Gorilla Glass 5, tá? Então aqui o ponto fica para o Redmi Note 13. Pessoal, vamos falar de câmeras aí agora, tá? O Redmi Note 13 tem levado a melhor, pelo menos em tela e acessórios, mas vamos ver em câmeras, tá? O Moto G54 5G, ele traz uma câmera principal de 50 megapixels e uma macro de 2 megapixels na sua câmera traseira e a câmera de selfie de 16 megapixels. Ele filma em Full HD com a câmera traseira até 60 fps, mas com a câmera de selfie, ele filma em apenas 30 fps. O Redmi Note 13, por sua vez, ele traz uma câmera de 108 megapixels poderosa, uma ultra-wide de 8 megapixels, que é a que pega o ângulo maior e ele traz uma macro de 2 megapixels, vindo com sua câmera de selfie de 16 megapixels. Ele filma também em Full HD, mas em apenas 30 fps, tanto com a câmera traseira, quanto com a câmera de selfie. Vamos lá, pessoal. Em relação a fotos aí, para mim, as fotos do Redmi Note 13 foram melhores disparadamente, tá, pessoal? Tanto a câmera principal, quanto a câmera de selfie, ele também tem a ultra-wide, que é a que pega o ângulo maior, que o G54 não entrega. E, para ser sincero, até a câmera macro dele vai estar passando para vocês as fotos, e até a câmera macro dele, a foto, para mim, foi melhor do que a do G54. O G54 leva vantagem apenas na filmagem, por filmar com 60 fps, enquanto o Redmi Note 13 só filma em 30 fps. Mas aqui, eu vou considerar muito mais as fotos, tá, pessoal? E nisso, ele também vai levar o ponto. Lembrando que eu vou deixar todas as fotos para vocês poderem baixar na descrição desse vídeo, e aí você pode baixar, e aí analisar com calma, uma do lado da outra, e decidir qual dos dois tem a melhor foto. Mas, para mim, não restou dúvida, tá, pessoal? A foto do Redmi Note 13 foi a melhor. Pessoal, vamos lá! Falando agora de memória, memória RAM e processador dos aparelhos, tá? Moto G54 5G, 128 GB, com 4 de RAM, processador da Immensity 7020 da MediaTek, que dá suporte ao 5G. Interessante! Ele tem uma versão de 256 GB, mas essa é a versão que eu tenho, eu não tenho a outra, então é esse o parâmetro que eu estou fazendo. Redmi Note 13, a mesma coisa, 128 GB, 6 de RAM, Snapdragon 685 4G, ele não possui suporte a 5G, essa versão que eu estou trazendo, não. Ele também tem uma versão com 8 de RAM, se eu não me engano, 128 GB e 8 de RAM, mas a versão que eu estou trazendo é a de 128 GB e 6 de RAM, é a que eu tenho para comparativo, beleza? Em relação a isso aqui, pessoal, eu fiz teste de jogos em ambos aí, tá? Fiz teste de processadores, teste de AnTuTu Benchmark, E o Moto G54 5G teve melhor desempenho, fez melhor pontuação. Seu processador se mostrou mais instável na hora de eu fazer os testes ali de processamento, o teste que eu faço, que vai estar passando para vocês na tela aí. Então, nesse quesito de processamento, o G54 5G entregou melhor desempenho. Em memória, ele se possui 128 GB igual, e a memória RAM é que está junto aí com o processador, né? Então, aqui fica o ponto para o G54. G54, lembrando que o Redmi Note 13 tem um bom processadorzinho aí, esse Snapdragon 685, ele é bem batido já no mercado, é um processador bom, ok, com, assim, um bom consumo, uma boa entrega de desempenho, mas não deu aqui em comparação com o G54, beleza? Lembrando, mais uma vez, o G54 aqui, ele entrega o suporte ao 5G também. Vamos lá, pessoal, relação de bateria, ambos têm a mesma miliamperagem, que é 5.000 miliamperes. Eu fiz os testes que eu sempre faço, tá? De uma hora de tela ligada, uma hora em filmagem, no caso dos dois aqui, foi 30 FPS, tá? E 10 minutos em jogos. O G54 fez um consumo de 36%. O Redmi Note 13 fez um consumo de 28%. Lembrando que eu tive um pequeno erro nesse teste aqui, tá, pessoal? Eu gosto de ser bem transparente nesse aspecto. O Redmi Note 13, ele estava em 60 Hz quando eu coloquei ele para fazer os testes. A Xiaomi manda os aparelhos de fábrica em 60 Hz, você tem que configurar para 120 Hz. O G54, ele já estava no 120 Hz, e para quem não sabe, o 120 Hz, ele te entrega mais fluidez, mas ele aumenta o consumo também de bateria. Então, a gente pode considerar aqui que uma média de consumo aqui do Redmi Note 13 seria entre 30% e 32%. Ainda assim, ambos estão muito próximos em relação de consumo, mas aqui o Redmi Note 13 foi um pouco mais econômico, tá bom? Relação de preço, pessoal. O Moto G54, você encontra ele aí até na faixa de R$ 9.000. O Redmi Note 13, por ser lançamento, ele está saindo na faixa dos R$ 9.000. Já baixou, ele estava na faixa de R$ 1.350 e já deu uma caída de preço. Vamos destacar algumas coisas de ambos que podem agradar muito os usuários, tá? Ambos têm o som estéreo, fazem uma imersão muito boa para quem quer jogar, tá, pessoal? O som estéreo faz uma grande diferença. O Moto G54 tem 5G, o Redmi Note 13 entrega um conjunto de tela, carregador de 33 watts, então são ambos muito bons os aparelhos aí. Mas o grande campeão aqui é o Redmi Note 13, tá, pessoal? Eu acho que aqui não ficou dúvidas. Em relação a acessórios, ele é melhor. Em relação à tela, ele entrega um conjunto melhor, carregador de 33 watts, capa, tela AMOLED, Gorilla Glass. Em relação a câmeras, também ele entregou um conjunto muito melhor do que o do G54. Em memória, memória RAM e processador, aqui ele perdeu um ponto para o G54, tá? Principalmente por ele dar suporte a 5G. Mas, em relação ao consumo de bateria, ele foi um pouco melhor. E por mais que ele esteja por R$ 1.200 mais caro, esse conjunto que ele entrega de carregamento mais rápido, qualidade de tela, de fotos, vai atender uma gama maior de usuários. A maioria da galera quer isso aqui. Então, por isso, ele foi o grande campeão. O G54, ele tem salvo aqui duas coisas que podem ser muito específicas para os usuários, tá? Que é o 5G, no caso de uma pessoa que usa muita rede móveis e precisa de uma internet melhor, ele pode ser uma melhor opção. E o NFC, para quem precisa estar fazendo um pagamento por aproximação, ele pode ser essa opção. Mas, em comparação com o Redmi Note 13, o Redmi Note 13 entrega um conjunto muito mais interessante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, me dá a moral com o like e com a inscrição, porque assim, isso ajuda bastante para mim continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? A gente está meio sumido, mas dá para mim essa moral aí para me dar uma animada para continuar trazendo conteúdo. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam, eu nunca vou desistir. Independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês. Até a próxima. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.